Estrelando o George Montgomery Olha aqui embaixo nesta parte do Texas Rude aberto, bonito, calmo e pronto a ser conquistado Um lugar selvagem, povês, mas Quero permanecer calmo, isto é, até que Pantera Negra apareceu Foi aí que a calma sumiu Havia algo de especial em Pantera Negra Ele aprendeu com as escolas americanas porque era meio pele vermelha e um Apenas do modo que o Coronel Robert Lee se expressou Pantera Negra era meio índice e meio demônio Para o Sr. Wilson, seu filho Danny e a cavalaria dos Estados Unidos da América Eu acho que era só demônio E agora todos os postos do exército no Texas sabem que Pantera Negra estava escondido em algum lugar das montanhas Puerta Citas Mas para o norte, há umas cinquenta milhas do Rio Grande Por isso o Coronel Robert Lee mandou chamar-me e meu tenente para virmos ao quartel general em Fort Mason Só que eu fiquei de fora fazendo meu trabalho O hola Vem... É... Amém... Do... A... 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 Tudo deserto, nada restou com vida. Alguém não gostava mesmo dos leipanos. Lecha Semenola. Aquele parece ter levado um tiro. Armas também? Então é pior do que se pensava. Parece que Pantera Negra não gosta mesmo de ninguém, seja branco ou índio. Não foi só um ataque. Era uma aldeia de bom tamanho. Para onde terão ido? Armas com os seminores para levarem prisioneiros. Pantera Negra levaria tudo que pudesse para alimentar sua gente nas montanhas. Sim, mas uma aldeia inteira não desaparece no ar. Esta sumiu. Os leipanos tinham amizade com os brancos. Pelo que sei, eles vinha vendendo milho e carne ao Fort Clark. Não estamos a mais de 25 milhas do Fort Clark agora. Já lhe ocorreu que Pantera Negra é bastante forte para chegar tão perto? Já. Fumaça, veja. Eles já nos viram. Não é um território seguro. Veja a resposta. Deve ser o acampamento dele. Passa do diabo. Não pode ser. Acabamos de passar e não vimos nada. É em trilha nem fogueira, cinza cavar os nada. Ele está lá. Não sei bem onde, mas... Ele está lá embaixo. Esses assim vão sem o mar. Temos companhia. É sim. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Armávamos uma cilada, e nenhum de nós se sentia bem sabendo que era a isca. Companhia! Alto! Bem, aqui nos separamos, capitão. Não tente entrar no passo do diabo até que ouça tiroteio embaixo. Então saberá que Pantera Negra nos atacou. Boa sorte, senhor. E ao senhor, tenente. Atenção! Em frente! O que faremos? O capitão Dudley está no comando. Vamos segui-lo. Estamos sob o passo do diabo. Se Pantera Negra pretende sair, sairá logo. Fique perto de mim, Yuri. Há um rio do outro lado daquelas árvores. Se nós o alcançarmos, tomaremos posição lá. Cruzar o rio! Cruzar o rio! Cruzar o rio! Vamos, vamos. O negócio está feio lá embaixo. Vamos lá, rapazes. Vamos lá, rapazes. Vámonos, rapazes. Queremos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Cê está a fogo? Pensa que voltarão, senhor? Sim, talvez em dobro. Espere eu subir o guri. Beba muita água e chove a cozinhar seus miolos. Mais para cima! Desmontar. O que estará acontecendo lá embaixo? Vamos esperar.